Quem acompanha o canal, prazer em lapidar, você que ainda não acompanha, seja muito bem vindo. Galera, no vídeo de hoje eu vou tá fazendo a parte aqui da coroa e da mesa do Golden Step que eu tava fazendo aquele citrino natural. Ele tá aqui já virado aqui. Vamos dar início aqui nessa fase final. Já tá encaladinho aqui, já tá na posição da gente começar. A gente vai tá terminando hoje essa pedra aqui, galera. Eu já tô com tempo, vai dar pra mim fazer tranquilo aí. Vou caprichar e pedir pra vocês assistirem até o final aí. Pra quem gostar no final, deixa o like. E quem ainda não for inscrito, se inscreve aí no canal, galera. Vamos dar algum começo aqui, vamos gravar algumas partes aí, beleza? Então é isso aí, vamos que vamos. Galera, eu vou tá desligando aí que eu quero tá explicando uma coisa. E agora sim. Aí, ó. A gente tem que deixar o elemento certinho. Essa é a primeira. A gente vai dar a volta aqui. Conferir que vai ficar com diesel aquele que tá mais ali embaixo ali. Cinturinha da pedra. Deixa tudo a volta certinho. Pra gente seguir. E torcer pra pedra não descolar. Beleza, galera? Eu não vou tá filmando tudo não. Aí eu venho dar a volta nela. Pra gente fazer os lados certinhos. Pra ver se vai bater certinho os cantinhos. A gente volta aí mostrando de novo, entendeu? Bom, galera, já adiantei bem a pedra aqui. Agora eu vou abrindo a mesa. Eu não tô filmando aqui no quartinho. Tá muito ruim a imagem aqui. Mas assim que ficar pronto, nós vamos levar lá fora pra mostrar pra galera aí. Valeu? Vamos então abrir na mesa. Vou abrir com cuidado aqui, galera. Que eu tô filmando com a mão, porque a mesa aqui tá vibrando muito. Aí a gente volta quando ela estiver pronta. Tudo pronto, galera. Agora eu vou levar lá fora antes de tirar pra vocês dê uma olhada lá. Como de costume. Depois a gente vira no top e revela aí como é que ela ficou. Valeu? Bom, galera, agora eu já engelei a pedra. É pra assim que eu faço, que deve fazer. Engelar pra ela desprender. Aí desprende facilmente. Agora eu vou limpar ela. Vou revelar ela pra vocês. Tirar toda a cola que tem aqui. O vídeo não tá sendo muito legal. Não deu pra gravar bacana, galera. Mas espero que, pelo menos, vocês gostem da pedrinha. Beleza? Vou terminar de limpar ela aqui. Que hoje eu tive que estar gravando com uma mão só. Tava muito vibrando a mesa aqui. Então eu deixei de gravar bastante. Vou terminar de limpar e a gente já mostra a pedra. Tá aí, galera, nossa pedra aí. Depois de limpa. Vou levar lá fora. Já acharam que ela era totalmente limpa por dentro. Mas ela tem uns trincadinhos, friscadinhos lá dentro. Vamos lá falar até pra gente ver e encerrar o vídeo. Quem gostar, deixa um like. Quem não é inscrito, se inscreve aí no canal. Até o próximo vídeo, galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.